O combatante voltou pra missão, transparente na opinião V10, com consciência, não é força nem inteligência, é disposição Roladão, atento com os otários, focado no momento e é isso Assim fico se possível, violento se necessário Mano, não nasci pra pedir, eu tomo, não vou subtrair Eu somo, arranca a cabeça de quem roga o povo, faria bem melhor pro meu sono Numa luta que não é só minha, tô sem papar na língua Quem me veio, eu odeia só pra perder a linha Se o senhor humano tem raça, eu odeio a minha Sou eu que tava fumando, back one, back chance Cego, sabia, mas apoio, medo, cego, Deus, sendo gay, preto O diabo branco e hétero, o mundo estranho Dividido em dois, tudo os rebanhos, ninguém pode tá feliz Enquanto o desemprego bate recorde junto com o lucro dos bancos Só vejo guerra e papela e não sente por isso e bandido que morre Só tô vendo o rico, o rico é o no mais rico e o pobre é o no mais pobre Acende a terra, dê mais amor do que você recebe Tô de cima com a visão do dono, é o game, é a guerra dos trono É o mundo testando o teu santo, é a facada nas costas de um ano O que não pega a visão não tá pronto Na floresta de cimento atravessa o que não me deixa defender quem eu amo Um margueiro de febre, irmão, negou jamais vai Se dá por vencido, minha palavra já pode matar Na linha também pode costurar se cada vez Se for pedido na mão de político, nem protesta, resolve Não basta ter informado e me diz quando que essa casa vai cair Acende a verso, dê mais amor do que você recebe Eu te falo, cê de a verso, dê mais amor do que você recebe Dê mais amor Dê mais amor do que você recebe Dê mais amor do que você recebe Dê mais amor do que você recebe Senhoras e senhores, recebam com muito respeito Cine B. Rete Tudo bom Rendeu Tudo bom família Carrego a glória e a dor De viver do meu jeito Meu amor, eu sou Carrego a glória e a dor De viver do meu jeito Meu amor, eu sou Chefe do crime e percebo Que a droga é a melhor do mercado Encho rodas de rua, deixo os shows lotados Viva as CD de ouro, quem tenta é louco No TTK ninguém se contenta com pouco Sempre no combate por pontos de venda Agressividade é a chave, aprenda Só quem nasce pleiba não tem ambição Na queda ou na ascensão, minha marra é a mesma Sente que a vingança hoje vem a cavalo Não falo o que eu sei, mas sei tudo o que eu falo Eita, um barato com a mente Refino meu entorpecente Vendo pra caralho Aceita, minha banca tá no topo Hoje tá tudo bom depois de nosso foco Palavra que acaba com a tua Engenharia marginal Organização brava de rua Carrego a glória e a dor De viver do meu jeito Meu amor, eu sou Carrego a glória e a dor De viver do meu jeito Meu amor, eu sou Chefe do crime perfeito A pele do beck mantém o respeito Eu sou o chefe do crime perfeito Doutrino minha tropa, não tô de bobeira Emoção pra refinar a droga Friesa pra vendê-la Cantando rap, cantando mulheres Contando dinheiro, cadê meu isqueiro Sei que o homem é homem, moleque é moleque Invejoso, fede Contente-se com meu desprezo Inveja a minha grana, inveja a minha fama Tenho as melhores damas, as melhores gramas Mas conquistar é melhor que ganhar Eles só vêm ao lado bom e não conhecem drama A vibe rola no pique da indola Já tenho bondade e maldade de sobra Mas revel não falha, eu vivo na onda Que a Babilônia não caia Porque eu sou a Babilônia Carrego a glória Carrego a glória De viver do meu jeito Meu amor, eu sou Chefe do crime Carrego a glória De viver do meu jeito Meu amor, eu sou Chefe do crime Queira ou não queira Nasce pronto pra trita Que era a noite perfeita Hoje eu sei que ela aceita Aqui nós em sangueira Invejoso, meu dia Parecer brincadeira Alemão, bota a cara pra morrer O charuto é um vídeo na bandida Chapada, o memória de elefante Firme e forte, jogando nas onze Quem é ouro nunca vai ser bronze Eu fui mais alto porque só é grande Falcando ou pando de ranzante É o hat, é o trap, é o funk Vou subando essa bunda gigante Eu fui além Tenho a fonte, por isso ela vem Trebolando, jogando pro trem Tomando o skunk, nós se garante Cruzando a ponte, nego, tô bem Minha joia, minha mente brilhante O lucro me mantém confiante Só um tiro, uma vida, uma chance Tô com um ano olhando pro horizonte Me vi que tu porque eu sou mutante Comédia, nós aqui tudo é antes Tô vendo o olho da gata brilhando Tô com o vagão rodado no pisante Vê meu mano prosperando de fato Nego, é minha forma de estourar champanhe Yeah, yeah É dia como, como uma bomba Por cima ela sempre me arranha Diabo da nada, demônia Uh, tô dando fuma no maconha Olha Felipe, porra, tá maluco, irmão Acompanha o bagulho, porra, tá maluco, irmão Vai na vida, fé pra toda gangue Eu morrer, vou matar pelo bonde O cavalo, nós é gigante Com Deus, meu barco é de sangue Meu blim, blim, meu pulso brilhando Meu fininho, dilata, elegante Luminoso, igual traçante Demenda, né, zão, vibande Militar, não é militante Nunca deixe que te mande Tô limpo, esconde o flagrante Baculho e basta que plantes Tô na frente, cheguei antes Multiplicando o montante Eu tô pela melhoria, negro Eu tô pelo levante É dia como, como uma bomba Por cima, ela sempre me arranha De abacanada, demônia Vou dando fuma no maconha É na barulha aí já É na barulha aí já É na barulha aí já Tô louco pra voltar Ameniza minha dor Preciso relaxar hoje Nós vamos transar, vamos fazer amor Você é Minha droga vicia Todo dia quero Me libertar aos poucos Da melancolia Vivo no limite sempre Sei que você não entende O quanto é difícil viver Dez anos à frente Vim pra te buscar Vem pra cá Sem resenha pro meu Particular Particular Desligo o celular Fogo e len Somos ideais Um pro outro Na verdade eu não quero Só metade Quero mais Eu quero em dobro Retear Velho com neurótico Bolado Sou jogador Camisa Desapaixonado E você sabe Sempre luto Contra o tempo Enquanto estivermos Lado a lado Aproveito cada momento Amor Tô louco pra voltar Ameniza minha dor Preciso relaxar hoje Não vamos transar Vamos fazer amor Tô louco pra voltar Ameniza minha dor Preciso relaxar hoje Preciso relaxar hoje Não vamos transar Vamos fazer amor E te amar Amar Te amar Amar Te amar Amar Te amar Vou tirar Sua roupa Te deixar louca Sou chefe do crime perfeito E dono da sua boca Nosso futuro é incerto Papo reto Quanto mais longe eu fico Mas eu quero estar perto daqui Me sinto tão Fácil Mesmo que eu Esteja transbordando em rios Mas você sabe Sempre luto contra o tempo Enquanto estivermos Lado a lado Aproveite cada momento Amor Tô louco pra voltar Tô louco pra voltar Ameniza minha dor Preciso relaxar hoje Não vamos transar Vamos fazer amor Tô louco pra voltar Ameniza minha dor Preciso relaxar hoje Preciso relaxar hoje Não vamos transar Vamos fazer amor Te amar Amar Te amar Amar Te amar Amar Te amar 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 Filipe Rete é um aço, minha banca é um bicho Não sei mais o que eu faço, eu nasci pra isso Nas ruas do TTK comandou vários Mulheres falarem pra cá, escam que a vontade é igual tos e carros Gosto de viver, gosto de viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Eu tenho trabalho que todo homem pediu adeus Estilo de vida e salário que todo homem pediu adeus O rebotou, irmão, causando pânico Chapado, bornado, doidão, eu tô sempre voando Volado, montado no olho é um estouro, vestido vandalou Meu bonde chegou, meu bonde chegou R.E.T. é um escandalou Do punk e a rap é o trap rimando rasteiro Do punk e a rap é o trap do Rio de Janeiro Um copo pro ar, cata com o cabelo ao vento Fogos e tiros pro alto, quem é jogador? Vindo momento Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder Vivendo avançado, ganhando, ganhando pra sempre Vivendo avançado, ganhando, ganhando sem perder Vivendo avançado, ganhando e ganhando O mundo como se fosse um quadrado Nós domina e cada um ganha um pedaço Enquanto a pirâmide me guia pra ter sempre a visão E passa tudo pra caneta, dinheiro e treta Passa o filme pelo bonde Quando eu falo eu, eu digo nós Onde é que tá? Hoje eu tô vendo umas mulher pelada Que o câmera mente um filme porno de lésbicas Vem, não que eu só queira vencer É que eu não posso perder Conhecido no país, respeitado no bairro Fiz meu nome rápido, igual viajante Já to de alheio, mas eu bato o martelo Os dentes de ouro é o sorriso amarelo Inimigo vem ao monte igual pacote de biscoito Mas no fim sempre viram farelo Independentemente de fã Vão tirar o presente seu amanhã Meu talismã é um batidão São tudo bom, é o Talibã Onde não tem espaço pra bambambam Asfalto do catete é o Vietnã Bisco e no geral, meu de vambê Vendo e fumando até de manhã Eles falam, falam, nunca vão dizer Tô numa margem N, 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 D O V, V, Z, o Kiko, o Kararu Pique, trem, bala, R, V, L Hoje vou morrer de tanto viver Filho da rebeldia, F, R, T D, B, M, E, Manca, Sagas, Sou Dado, vivas, pele, eternidade VE, VIVENDO AVAÇADO Pra sempre É preciso ter um sonho pra se adaptar à realidade E quanto menor é a adaptação à realidade O maior é a necessidade de persistir no sonho Até tu conseguir realizar A realidade É um glorioso cemitério de sonhos É um glorioso cemitério de sonho É um glorioso cemitério de sonho É metade dos fracos Hoje eu só tô dependendo de mim Eu não sei saber a fé de estar em si Ela quer ser trajido com as amiguinhas Hoje é boa, tô colhendo brinde Hoje minha grana trabalha pra mim Essa luta nunca vai ter fim Ela me ama porque eu sou assim Mas nunca vou entender como eu cheguei aqui Seu telha são tão bonzinho que eu vou pisar Se falarem de contágio, eu vou até chorar Não sei se o som é bitoso ou te fude a cá Inimigos sem respirar me fazem cantar Porque guerras não acabam até morrer Elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer Elas existem Acende isqueiro Minha patente mais alta Se não tocando o puteiro O dia inteiro chapada Ela senta no pelo Câmera leite quando aperta o base A velha se avaleia E me andam lá na lagoa Tá quebrada Se eu considero e sou considerador Eu vou te paro O tempo eu pergunto se machucou Jogo band-aid e desce minha copa de amor O senhor não fuma tanto sangue e me camufou Vai dizer meu Deus Não sei te dizer quem sou Seu telha são tão bonzinho que eu vou pisar Se falarem de contágio, eu vou até chorar Não sei se o som é bitoso ou tiro de a cá Inimigos sem respirar me fazem cantar Porque Guerras não acabam até morrer Elas existem Meu bem Guerras não acabam até morrer Elas existem Quintain de contágio, eu vou até morrer Vem? Não sei se o som é mais Não sei se o som é mais Muito legal Eu vou até morrer Tchau Projeto Queira ou não queira, nasce pronto pra treta Cara noite perfeita, hoje eu sei que ela seita Aqui nós incendia, invejoso meu dia Parecer brincadeira Alemão bota a cara pra morrer O charuto é um verde na plantinha Chapada, uma hora de elefante Firme e forte jogando nas onze Quem é ouro nunca vai ser bronze Eu fui mais alto porque sonho grande O fã, o cão, dropando de ranzante É o hat, é o trap, é o funk Vou subando essa bunda gigante Cara, eu fui além Tenho a fonte, por isso ela vem Rebolando, jogando pro trem Mando skunk, nós se garante Cruzando a ponte, nego, tô perto Minha joia, minha mente brilhante O lucro me mantém confiante Só um tiro, uma vida, uma chance Tô com ela olhando pro horizonte Invicto porque eu sou mutante Comédia, nós aqui tudo é antes Tô vendo o olho da gata brilhando Tô com o vagão bordado no pisante Vê meu mano prosperando De fato, nego, é minha forma de estourar champanhe Yeah, yeah É dia calmo como uma bomba Por cima ela sempre me arranha Diaba tá na da demônia Fudando, fumando maconha Fé na vida, fé pra toda gangue Vou morrer, vou matar pelo bonde Fica, falo, nós é gigante Com Deus, meu batom é de sangue Com meu blim blim, meu pulso brilhando Com meu fininho de lata, elecante Luminoso igual traçante Demendendo é zão vibande Militar não é militante Nunca deixe que te mande Tô limpo e esconde o flagrante Magulho e basta equipante Tô na frente, cheguei antes Multiplicando montante Eu tô pela melhoria, nego, eu tô pelo levante É dia calmo como uma bomba Por cima ela sempre me arranha Diaba tá na da demônia Uh, vou te dando formando maconha Tá na barulha, isso é Tá na barulha, isso é Ah. Viciante tipo a droga mais pura Mistura de fofura com putaria na cara dura Questão de honra te quebra na cama Te deixa nua de corpo e alma, nema repostura Nossa vibe tá sempre no alto Tem balada, tem doce, tem alcool Sobe na garupa, vamo lá pra barra Desfaz essa cara, nós contra todo mundo e nosso trem não para Amo quando tu vem por cima e quica Amo quando me pede, tapa e grita Danadinha, hoje vou sair com a minha polo branca Show douraxi na vitrine e depois a gente transa Hoje eu sou rei no microfone, aquele que as favela toda conhece o nome Vendi minha gima feito al capone, rico demais Ilusões materiais não me consomem De marola, gastando grana, usando droga Eu vivo a vida, cara é novinha, minha gostosa Senta muito, quer fuder no escuro Você tem que entender que hoje você tem de tudo Gata, só quer me ver de madrugada De madrugada, hoje quer ficar pelada Fica pelada, na sua bunda é vários tapas Alemão ouve a Glock rajada Gucci, Nike, nós tá vivendo a Gucci vibe Acelerando a nova nave, nós gasta a onda de verdade Saudade de você, garota Saudade de você, garota Hoje nós fode a noite toda Tá pronta pra ficar sem roupa Gucci, Nike, tô vivendo a melhor fase Quando ela estou fazendo a vibe Ela vai sentar até mais tarde Até de manhã Senta 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 até de manhã